Novidades na clínica CCW em comemoração aos 25 anos de qualidade e de inovação. Agora na clínica Cia Vorchec, uma equipe integrada e focada na saúde, na prevenção, no bem-estar físico e mental. No projeto de medicina integrativa, nós temos também a presença da dermatologista, a Laura Bottezini, porque nós achamos importante, nesse olhar do paciente como um todo, que ele também tenha os cuidados com a pele. Então, Laura, o que a gente pode fazer com o olhar para esses 50 a mais, as pessoas são 50 a mais e nunca passaram pela dermatologista? É sempre muito importante, pelo menos uma vez, a gente ter esses cuidados, receber orientações, ver se tem alguma lesão maligna, receber quais são os melhores cuidados para casa, porque cada pele, cada paciente é um paciente e ele merece ter um cuidado individualizado. E passando por consulta, a gente vai avaliar e vai indicar para esse paciente quais são os melhores tratamentos, se é botox, se é preenchedor, bioestimulador de colágeno. Cada paciente precisa de algo diferenciado, de um tratamento específico para o seu tipo de pele. E o quanto antes, melhor. Eu costumo dizer que a dermatologia, além dos cuidados da patologia, tem os cuidados da estética. Então, é como se fosse um spa mesmo em casa. A gente prescreve os tratamentos para fazer o cuidado, com antioxidantes, com protetores solares, com cremes para usar à noite. Então, é muito gostoso você ter um sabonete cheiroso, para você lavar o rosto, tanto de manhã quanto à noite. Um creme com uma textura bem gostosa para você usar. E o fato, muitos pacientes, eles falam para mim, ah, e uma semana, duas semanas que eu começo a usar o tratamento, eu já sinto uma melhora tão grande na minha pele, eu já não preciso usar nem tanta maquiagem, eu passo só um pó, um blush, eu já me sinto linda. Então, assim, isso todo é uma transformação na vida das pessoas. As pessoas se sentem muito melhor depois dos cuidados iniciados. Legenda Adriana Zanotto